Começando o Fred mais 10! Mais um dia! O Fred mais 10 hoje é do jogo da velha Tá aparecendo na sua tela aí, ó Não europeu, tem R no nome, nome composto atacante e defensor. Nós temos que pensar num jogador ou sortear um jogador que representa e preenche essa lacuna. Por exemplo, um atacante que não é europeu Paulinho Pode ser jogador que parou de jogar? Só responde! Pô, Cecinho, parou de jogar. Cicinho! Então vocês já viram como vai ser a participação do Paulinho Cicinho não caberia ali, mas agora o Luciano caberia, não é europeu e é um atacante, fechou? Eu não escutei atacante Só escutou um, né? Dividiremos o nosso bonde em duas equipes time Fred e time Paulinho É... Você vai se f... Eu vou passar p... com você, filho da p... Dividiremos em duas equipes E aí a gente vai sortear pra ver se cabe em algum dos tópicos ali ou vamos pensar de acordo com a nossa cabeça Vai, então vamos começar. Então Paulinho, você como capitão pode escolher quem você quer na sua equipe Mano... Mano, ia ser muito bom Aêê! Obrigado Paulinho! Quem tá em casa até se ajeitou na cadeira Já, mano, já aqui, ó A gente precisa jogar, não dá pra assistir igual a ele? Pô, eu quero Bianquetes Nunca perdi com a Bianca Vou escolher o Paulo Piroquetes Eu não consigo... Só por querer livrar da Marília Eu vi que ele forrou a Marília pra cá Foi muito bem Impressionante Pô, cara É isso, vamos te poder junto, Paulinho É Eu sou a sua amiga Quem quer o seu bem Que amigona Que vai tentar fazer você ganhar É, algum dia a gente ganha Algum dia a gente ganha É Pô, eu vou de voz do... Voz do Morumbi, né? Danilão Mandico é nosso, então Vamos! Então Mandico e Scott vem pra cá E o que o Pichuto fica feliz aqui, ó Para eu, caralho! Para! Vamos lá Então, ó A sugestão da produça É da gente sortear Pegou uma bolinha Coube ali em algum do... Algumas das lacunas A gente vai preenchendo E obviamente que tem que ser Taticamente também, né? Tem que... Não adianta só preencher ali Tem que fazer o... Ah, literalmente o jogo da velha Você acredita? Caramba! Não! Você acredita? Você acredita? Temos que fazer três sequências O vertical, horizontal ou diagonal Então vai... Paulo Quero impor Cremo Eu achei que era eu que tava me preparando Caramba! Vem na p*** que chegou a minha vez Eu sei o que você quiser Eu vou sortear a primeiraça, hein? Sortei a frase Tem que fazer o tempo que dá pra ver os nonos Peguei o primeiraço Ederson Cabe no R Cabe no defensor Não é defensor Como ele não é defensor? Como ele não é defensor? Como ele não é defensor? Ele ataca? Ele não é defensor Ele não é defensor Ele não é goleiro Se sair o Romero, então vai pôr de defensor também É improvisado Porque ele ataca Ah, improvisei ele Ele defende mais e ele ataca O time do Corinthians todo, pô Para Então tá bom Põe no defensor, não europeu Que Paulo curta o Paulo É isso F*** Com um amigo eu não precisava ser babaca Com a produta tudo bem Com um amigo eu não sei se... Mas beleza Se a gente vai nessa linha, vamos nessa linha Quem vai e quem vai? Bora lá, Dan Olhou, olhou Olhou, olhou Olhou mesmo Vai lá, mano Fala de roubar a c*** Olha o Paulo, roubou no super É, mano, mas eu não tenho influência Pra próxima tem Éder Militão Éder Militão Que é o que? Que é o que? Que é o que? Que é... Nome com concurso Professor Tem R no nome Tem R no nome É, R no nome Põe no R no nome Põe, põe, põe no R no nome Põe R no nome Põe, põe Põe Mandou beijão Muito melhor Não é R no nome É isso aí Meu Deus Vai Bianquetes Brilha pra nós Não, eu não sei olhar Já foi olhando lá pra cima Ah, onde é o cano? Não, o Gabigol Ela é bem Guardiola É o remédio da Marília É o remédio da Marília É o remédio da Marília Ele tem mais de 30 anos O Graviola, acho que tem 32 Tem 32, acho que é... Ele aposentou Ano passado Ué, a gente precisa saber Se ele tem mais de 30 ou não Mas aí que tá Mas aí, é Então põe Se tiver errado Vocês comeram bola Mas aí depois vocês vão conferir A produtora Não, mas se você tiver errado Vocês perdem Então coloca aí o Guardiola No... Idade 30 a mais E tem R no nome Nós ganhou, tio Não tem Não tem É jovem promissora Ah, moleque Eu nem conhecia esse maluco Posso ir? Nós ganhou, porra Gerra Moleque Tem R no nome Mais de 30 Mais de 30 Não, não, mas tem 3 R no nome Tem R no nome Não, não, é um R só Não, não, é um R só Aqui, gerou Gente, na boa Senão não dá pra brincar Senão não dá pra brincar Tem a p***a, 1 R no nome Não, mas se f***a Tem R Não, pode colocar aí Tem R por favor Tem R por favor Não, beleza Vamos, time Vamos Se não pintar o Rony Rústico agora P***a pra gente Armandinho, tá atacante com o R Ele pensa o Rony Rústico As vezes o clubismo sobe na cabeça Nossa senhora Esse aqui tem Ronaldo Venom Vou pegar outro que não tem P***a Não, não, não Que isso Que isso Que isso, Armandinho Eu vou pegar o mesmo Não, mas eles também tem que pegar um R no nome Entendeu? A gente tá vivo ainda É isso Mas isso aí tá mexido Felipe Coutinho Vamos Dá pra ir em cima ali talvez O Danilo fala Felipe Tá, atacante não é europeu Atacante não é europeu O Danilo fala Felipe Ele não é atacante Essa eu não gosto Mas as vezes Não, não é atacante Não é atacante Já jogou Mas tem mais de 30 Voltar lá no Vascon Tem mais de 30, não tem não? Tem mais de 30 Não europeu mais de 30 Vamos ver Aeêêêêêêêê Eu não falo né O Danilo é 31 Meu Deus, o mundo tá acabando Tem de carreira heim Dá um virgul A энерг opção Vai Paulinho Senti que veio um quente Brasil Caledda Ooooooo É pode ser Soteu ou Aero Valve 、NO NÔ Atacante não! 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 É o meu outro! 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 Vai tomar no c**! Vai tomar no c**! Vai tomar no c**! Ó, foi o seguinte, sugestão. Eu tenho a sugestão que você vai tomar no c**! Porque não é! Eu vou falar de quem vai tomar no c**! Não é! Você vai tomar no c**! 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 Não é atacante! Com todo respeito! Então vamos colocar! Se a produção tirar... É isso! É isso! É isso! Agora a gente vai ver se a produção peida ou não peida pro cara que dá o nome ao programa! Tá ou não tá? Perfeito! Ladrãozinho! Perfeito! Perfeito! Bandindinho! Perfeito! Tá cego, velho! Passa pra casa! Perfeito! Bora, let's bora! Tacante não europeu! Tirei a colinha aí já! Tacante não europeu! Opa! Pá! Ih, ganhamos! 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 Quando ele dá essa reboladinha assim, esquece! Não, não! Ele levantou na c**! Nem li! Puta que pariu, velho! Mas dá pra ser aproveitado! Não, dá pra ser aproveitado! O que é? Camavinga! 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 Camavinga não é nada ali! Não é nada! Não é nada! É você! Sou eu? Tá na sua mão! Calar a boca do Paulo! Calar a boca do Paulo! Calar a boca do Paulo! Nossa! Calar a boca do Paulo! Sim! Calar a boca do Paulo! O negócio é aqui, ó! Calar a boca do Paulo! O que? Lá em cima, ó! Olha ela pro Paulo! Olha a mãozinha! Ela achou que era pra gravir assim! Olha a mãozinha! Ela achou que era pra gravir assim! Ah, eu achei que ela faz uma gravinha assim! Aqui abaixo, sabe? Pode ser! Faz a bolsinha, pega e... Marília, para, mano! Ela já tá olhando! Não, não, não! Não, não! Tá bom, tá bom! Mano, ela fez a piada três vezes, velho! Três vezes! Tá bom, tá bom! Ela é ruim! Ela é mau carata! Você é mau carata! Mas isso eu não fazia! Nesse nível eu não fazia, não! Eu fico até constrangido com você! Fecha o olho, mano! Mano, nada a ver isso aí, mano! Olha o que eu tô sendo submetida pra vocês! Vai dar nois! É, isso porque... Claro, ladrona! Só um! Só um! Que a sua cara pega dois! Peguei um! Que foi, fechuto! Até agora tudo certo? Tudo certo! Os auditores... Acrovaram sua jogada! Tá bom! Só isso? Ah, então é facinho! João Gomes! O que é João Gomes? O Flamengo foi pronto! Não! Mas isso aqui era... Só tem um jogador! Não mandaram! Tomara que eu tire um safadão na próxima! João Gomes! Só tem um lugar pra ele! Ele é meio campo! É! Tá jogando lá? Vai lá! Ele tem menos de 30, né? Com certeza! Tá com os 42 já! Mais de 30, mas ele não tem mais de 30! João Gomes? Como não é composto? Você é burro, mano? Gomes é sobrenome! Não é sobrenome! Não é sobrenome! Não é composto! Não é composto! Antônio Empiranga! Não é composto! Carmochel! Lucas Berg! Paulo César é composto! Danilo Souto não! Então! Gomes não é Gomes! Gomes é... Não é composto! Carmochel! Sim! Eles colocaram Felipe Coutinho! A gente não botou no nome composto! A gente botou idade mais de 30! Mas é composto isso! Esse é composto! Não, mas vocês... Honestamente, vocês trouxeram uma dúvida da língua portuguesa! E ela é plausível! Eduardo Fabrício é composto! Não, eu sei, mas só que no futebol... Você sabe? Essa família é Gomes? Então, mas quando a gente... No futebol, quando a gente tem um nome e o sobrenome, a gente fala que é um nome composto! Bruno Carneiro é composto! Então é composto! No futebol seria! Fred Bruno seria composto! Fred Bruno é composto! Mas aí é um precedente perigoso! É como ele é conhecido! É como ele é conhecido! É como ele é conhecido, entendeu? Tipo, se você falar... Ah, o Gomes do Flamengo, ninguém sabe! Se você falar o João do Flamengo, ninguém sabe! João Gomes! Eu também não sabia! Mas aí... Mas aí... Eu também não sei! Ele tem mais que 30! Isso é fato! Isso é fato! Ele tem mais que 30? Ah, opa! Não, ele já passou por um monte de clube! Mas aí vai de vocês! Também não tem outra opção! É, não tem outra opção! A não ser que ele seja... Ele é 20 anos! Já foi pelo curto bem certo! Atacante não é! Não, que ele tem mais de 30! Beleza! Mas tem que ver se vai ser nome composto! É, mais de 30! Aí, tem açãozinha! Fora! Ah, ele tem 20! Fora! Ele tem 22! Qual é o argumento? A idade? A idade, é! Ele tem menos, pode crer! Ele vem, hein! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Eu não quero nem ler! Vou abrir para o brasileiro! O brasileiro vai saber antes da gente! Opa! De Maria! O atacante número 4! Opa! Opa! Fala, deixa de toque! Que vai girando assim! Todo mundo vai... Eu não sei! Fala, tá! Fala! Ele é meia! É meia, né? Ele é meia! De magia? Um europeu! Tinha de Maria! Tô brincando! Tinha de calma! 1 a 0! Fora o Bang Lim! Agora você vai tirar um atacante com um. Nossa equipe é foro o Beil! Foro o Beil! Bom! Então, 1 a 0 para a nossa equipe. Qual é o nome do time de vocês? O nosso é Foro Bale. Foro Bale? Mas é Palmeiras. Que isso? Não! Palmeiras. Palmeiras contra Foro Bale. Não, pelo amor de Deus. Dá um nome a você, Marília. Pode ser... Tio Belibas. Por que, gente? É ótimo. Tio Belibas. Por que, gente? É ótimo. Por que, gente? É ótimo. Como é que deu essa? Então, beleza. Então, mano, como a gente começou a outra, vocês começam essa. Tá, Paulinho? A cara do Paulinho não tá muito bem. Como é que vocês querem? O grupo entra num consenso? Ou vai dar uma vez? Cada uma vez, né? Então vai. Mas aí os outros não podem dar dica, então. Tá bom. Paulinho, já vai em cima de uma. Mas tem um tempinho também. Tá acabando. 5, 4, 3... A gente pode, tipo, de trás pra frente pra dar tempo de pensar. 1... Para, Marília, mano. Eu falei, pega um brasileiro. É, eu tô pensando aqui quem que foi campeão na temporada passada. Não pode dar dica. A gente acabou de falar, mano, que não pode dar dica. A gente foi muito claro, então passa a vez pra gente e a gente começa. Exato, é. Candidato. Maior que 1,70m pode ser ali o Ederson. O goleiro. É alguém... Quer ir bem quietes? Posso? Deixa eu arrumar um dinheirinho também. Seu ano... Ah, agora pode escolher eles. Podem escolher entre eles, né? Não entendi nada. Mas tem que perguntar com vocês, o problema é de vocês. As... Pô, eu quis te ajudar, ô filha da... Por quê? Porque aí você tinha todas as opções do bagulho... Mas quem tem isso? Olha, eu vou ali, nome que começa com consoante que joga o jogo na La Liga. Vou de... Vini Júnior. Boa. Boa senhora. Obrigado. Agora é ela. Magalvas. Eu? Magalvas. Posso ir? Marilinha. Marilha. Marilha. Jogo na veia. Tá, eu vou falar... Jogou na La Liga, maior de 30. Casimeiro. O streamer? O próprio. Vem quietes? Eu posso ir. Tá ligado, né? Campeão é campeão, né? Não, mas pera... Deixa ela, deixa ela, pô. Não é pra ficar silêncio. Não, não, mas você tá ligado. Tá ligado. Eeeeeee! 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 Não foi na maldade. Ah, não foi. Não foi na maldade. Você não sabe o que eu ia falar. Mano, você não sabe o que eu ia falar. Ô, na boa, velho. Não foi na maldade. Vocês viram. Não foi na maldade. Campeão é campeão, né? Então eu vou ali no nome com o consoante. Foi campeão na temporada passada. Felipe Melo. Felipe Melo. Carioca. Por isso que eu perguntei. Campeão é campeão. Você desacredita no título carioca, né? Mano, posso ir? Felipe Melo. Ah, o Danilo falou, pão de pôr. Não, aí também é... Não, o Danilo falou. Ele falou, pode ir. Não, ele falou, pode ir. Não, ele foi de boa. Ele tava de boa aqui no pão dele. Não, ele não tá de boa. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele tá de boa. Idade mais de 30, altura mais de 1,70. Ah, não. Idade menos. Já proibiram escolher. Toma! Pera, 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 pera. Pô, gente. Tira a mão da peça. É a idade maior que 1,70. O Danilo tá falando. Não pode falar. O Danilo tá falando. O Danilo tá falando. Matheus Donnelli, goleiro do Corinthians. Maior que o Danilo. E o Danilo? Menor de 30, maior de 1,70. Menor de 30, maior de 1,70. Que caralho? Que caralho? Que caralho? Valeu, Paulo. Valeu, Paulo. Valeu, Paulo. Você tá jogando com bem, pô. Pois é, porque, olha. Posso eu estar jogando com bem, cara. Mas eu vou estar no meu pensamento. Porque no meu pensamento eu não fui na deles. Eu fui na nossa, entendeu? Nossa, cara. Não, 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 não. Porque quer perder? Aí a gente pega. Entendeu? Esse foi o meu pensamento. É, ele dá um prontinho minha, a gente vai perder por causa dele. Não foi sentido. Não foi sentido. Um, dois, três. Burro. Caralho. Você tá jogando o jogo da velha, p***. Você quer acertar com os caras ou tá com nós? Chicote. Brilha aí, moleque. Trilha. Ó, mano, pra não ter erro, velho. Pra não ter erro, tá? Nome começa com consoante. E maior que um metro e setenta, a gente vai na segurança que ele tem mais de dois. É. Mais de dois. Vamos lá em cima. Vamos falar junto o nome? Vamos, vai. Um, dois, três. Peter Kraut. Fala deles! Dois a zero. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Fora o meu. Vocês querem começar agora fazendo duas seguidas pra eles dar jogo? Vamos voltar pra de sorteio? Melhor a zero. Mano, esse vai ser difícil, hein? Esse a gente vai ganhar, caralho. Então vamos lá. Vamos às categorias. Jogou a última copa. Fala português. Jogou a última copa. Título individual. Difícil as categorias. Difícil. Aí em cima. Nome termina com vogal. Neymar, vale. Joga em time com azul no escudo e tem mais de um milhão de seguidores. Pode achar. Milhões de seguidores. Milhões. Mais de um milhão de seguidores. Mais de um milhão de seguidores. Mais de um milhão de seguidores. É que esse símbolo de maior custava colocar um mais. Mais. Então, beleza. Então o saque voltou pra nós. Deixa eu dar aqueles chacoalhos. Nossa, isso tá difícil, hein? Boa. Vamos de SUS Junior. Olha lá. Vamos dançar. SUS Junior. Jogou a última copa e joga em time com o escudo azul, que é o da meiotinha ali. Boa. Não, escudo azul, velho. Tem azul no escudo. Tem? Será? Lógico, moleque. Lógico, moleque. Lógico que tem. Lógico que tem, cara. Eu sou da autônico. Nunca te falei isso pra você. Você também é da autônico? Ih, meu irmão. Você tinha entrado nessa vaga e a gente ia preencher um tempo já. É, vai ter que sair. É, porra, mano. Já tem um da autônico. Já tem um da autônico já, pô. Danilo ainda tá revoltado com a partida passada. Ai, eu sei malícia. Não, é inaceitável, gente. Mas a gente vai ganhar dessa vez. Olha o refluxo. Tá jogando individualmente, né? Forlã? Uuuuui, velho. É comediante, né? Não entra aí, né? Título individual e mais de um milhão de seguidores. Não tem mais de um milhão. Infelizmente. É, checa aí. Qual que é o título individual, irmãozão? Se tiver um milhão, tá perdido, tá? Só um milhão. Você não sabia. Ainda chutou. Lógico que eu sabia. Não tem? Vizarro, mano. Vizarro. Vizarro, rapaziada. Aí, uruguaios. Mano, por que vocês colocaram furlão aqui, mano? Para de olhar, filha da p***. O cara é meu valor. O que é que o senhor olhou? Ia ofender num nível muito pesado. Percebeu que não tinha tanta intimidade. Segurou e seguiu com naturalidade. Mas tá tendo espasmos aqui. Mas vamos trazer o replay aqui. O que é que o senhor olhou? Comente aí. Do que que o Paulinho ia xingar o senhor Armando? Ai! Ai, papai! Fala dele! A gente pode escolher, né? Mano, fala português. Mano, é muito raro esses caras. Eu acho que é, mano. Mas é português do Brasil. Título individual. Não, é, mano. Mas só que aí a gente vai ficar com título individual, entendeu? É, é. Ah, mas porra, tem um monte de gente. Título individual? Opa! Zagueiro revelação. Eu acho que o título individual é mais difícil. É mais difícil, mano. É, mano. Eu também acho. Vamos no título individual. Tem vários, porra. Com vogal ou com seguidores? O senhor fala que eu não entendi nada. Mano, terminar com vogal é difícil. É difícil também. Vamos de um milhão. Não, gente. Não dá pra ser. Um nome que termina com vogal é mais fácil, porra. Ninguém aqui tem vogal. Termina com vogal, título individual é mais difícil. Então, por onde vocês quiserem? Cheeeeeeees. Não, não, não! Que isso, menino! 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 Sabe quando o Chico pegou e falou, mano, e se eu falar que eu não entendi nada? Eu também tava lá mesmo. Então, faz o que vocês quiserem porque eu não tava entendendo, mas verdade, mais só. Eu acho que é mais fácil o seguidor, mas onde vocês querem colocar? Mas então, por ser mais fácil, pode ter outros, entendeu? É, então é mais fácil de colocar. Mas é que a gente vai precisar desse mais fácil, entendeu? Três, dois, um, olha aí! Mas a gente tá, você tá falando que o mais fácil de produzir é pro próximo, não é? Isso! Então, pra usar a armadilha mandou. A armadilha mandou. A armadilha mandou. A armadilha mandou. Ó, embaixo, botei embaixo ali. Tudo bem. Falar português é mais fácil. Fechou. Mas depois é errado, então. Não, pô. É isso aí mesmo. É isso, top. Mano, fechamos a casinha e resolvamos. Termina com vogal e fala português. Presta aí a urna? Não valeu, olhou. Para! Gente, eu não olhei, eu juro. Ó, só tem que ir falar português e terminar com vogal. Capricha, Amarilinha. Eu vou caprichar. Capricha. De Bruyne! Topa! Fala português. Ele é randista. 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 Ele fala um obrigado. Ele jogou a última Copa. Mas a gente vai perder, talvez. E termina com vogal. Mas jubilando seguidores. Mas não tem time. Coloca aí, você jogou a última Copa. Tem título em time? E termina com vogal. Tem título em time? Mas é que aqui, você quebra dois, né? Em cima aí. Quebra aí, quebra aí. E se a gente mandar um fala português, a gente já tá pra jogo. Só se fosse ali em cima pra ajudar a gente. Não, agora eu fui defensivo, entendeu? Você foi muito. Mas só que a gente já tá fudido, entendeu? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Agora não adianta muito. Desse detalhe, né, Paulo? Olha lá a voz. Voz do Moruba. Voz do Morubi agora, hein? Fala dele. Voz do Morubi, ó. Opa! Toma, toma, toma. Realmente. Chuansta. Fala, pô. Chuansta. Nossa. Não jogou a última copa. Cara, o único... O joga é só joga? É, joga. Jogou. Tá escrito joga, não tá no passado, caralho. Ah, vamos tentar. A produção avalia. A produção já respondeu. Ah, bom. Você é mó babaca, hein, mano? Vai lá, achei bem do babaca. Vai aparecer pra gente ali, ó. Termina com vogal e fala português. Não termina com vogal. Não termina com vogal. Arthur Cabral. Onde que ele joga? Fala português... É abral, né? Vocês sabem? Ele deve ter mais de um milhão. Título individual ele tem. Que ele foi artilheiro do campeonato suíço. E fala português. Fala português. A única opção que a gente tem aí... E deve ter mais de... É fala português e um milhão. Ele tem o título individual. Tempo na tela. É, você não sabe em que time ele joga, sabe? Eu não sei. Eu não sei nem o que é azul direito. Vamos colocar fala português e mais de um milhão? Gente, com certeza o Arthur Cabral tem mais de um milhão. Será? E eu acho que ele fala português. Tem um milhão. É. Vamos no jogo da velha. O que que é melhor ali no jogo da velha? O Paulinho foi bem. No jogo da velha. Porque já que eu chute... No jogo da velha é melhor do um milhão. Um milhão. Então fala português e tem mais de um milhão o Arthur Cabral. 300.000. Ah, tá fraco de publi? Vai armando. Vai aí, Paulinho. Tira o ar. Coloca pro lado. A Fiorentina? Xinga, vai Paulinho. Não guarda mais não. Tá tirando, hein? Aí, xingou, porra. Xingou, gente. Aí, não aguentou. Xiga, Paulinho. Começou com a mão fechadinha. Começou com o Leve tá tirando o cuzão. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tá de cara. Mas deve ter mais de um milhão. Não, isso com certeza, mano. Fala português e tem mais de um milhão. Mais de um milhão. Exatamente. Então bora, bora, bora. Agora tem que ir pra ataque. Não adianta defender mais. Tem uns chances ainda, hein? Marcos Chiesa. Termina em vogal. Tem título individual. Melhor zagueiro da série A. Mesmo sendo atacante. Mesmo sendo atacante. Não, ele tem algum título individual. Qualquer um ele... Tem, tem, tem. Com certeza. Tem, ele é o mais zoeiro. Mais resenha. Termina com vogal e... Tem título magórico. Calma, Matheus. Tem mil na moda. Termina com vogal e... Tá da seguida dele. Esse é o título individual dele. Êêêêêê! Toma! Oa! Jamais, shrimp' lei! Fotebolista for um gol acima. É isso! É isso! Opa! Boa, c****! Que título é esse? Eu devo ter dois desse... Que título é esse, irmão? Sério! É reconhecido pela filma? Vê 17 e 18... Vem nesse super copo... Vai, vai. Vogal e Fala Portugues, vai. Então vamos acabar? Faz um chupe-chupe. Pra eu ganhar o futebolista do ano 2023? Isso, vamos. Faz um chupe-chupe, mano. Olha lá, ó. Opa! Fofana! Fofana! Fala Português! Fofana! Fala Português! Fofana! Mas jogou a última Copa pela França e acho que tem mais um milhão de seguidores. Será que jogou? Não tem mais um milhão? Não tem. Já tá. Ó, Fala Português. Vamos sacamentar essa vitória. E termina com Vogal, só isso. Fala Português, termina com Vogal. Vocês estão em choque! Fala Português, termina com Vogal. Brozovitch, velho. Brozovitch? Jogou a última Copa e tem mais de um milhão de seguidores. O Brozo tem, mano? O Brozo tem, um milhão e duzentos, se não me engano. Você entrou hoje no Instagram dele? Qual é o conteúdo dos stories do Brozovitch? Ele faz treinamentos, ele faz brincadeiras com a esposa. Brincadeiras com a esposa. Segue o Brozo nas redes. Hashtag faz o Brozo. Boa, Brozo. Se não fizer agora, a gente faz na próxima. A gente vai fazer um chupe-chupe aqui. Ai, tá bom, vai. Fala Português, termina. Porra! Galado, Damião, é bem legal. Fala, Adelino! Adelino! Profissão, se eu julguei vocês, foi? É o amasso. Quem diria que esse time... É o trem! Vamos misturar? Não. Não. Então, dito isso, vitória de Foro Belão. Um, dois, três. Foro Belão! Batemos na trave. Toma, mano. Batemos na trave. Batemos na trave. Três a zero? Que amassi. Nesse último só. Então, agora, quem vai pagar castigo é a galera de lá. Porém, quatro pessoas pra pagar castigo é muita coisa. Então, eles vão se dividir em duplas. E aí, a duplinha que perder vai pagar castigo. Mas aí, a gente escolhe. A gente escolhe a dupla. E o castigo? Já fechamos aqui, ó. Já fechou aqui, ó. E o castigo? Não, não. Não, não. Não, não. Mas é que vai ficar fácil. Mano, tem que ficar na competitividade. Porque competição que não dá pra ter competição, né? Não é competição. Não é competição. Mano, dupla entrosada. Paulo Verockets e Marília Galvão. É, já ganhou. Sucesso do ganho de público. Paurilha vive. Isso. Danilo. Olha só que dupla carinhada. A gente já jogou de oportunidade, né? É isso. Foi no 30 a mais ali também. Exato. E aí, pô. 30 a menos, 30 a mais. Fechou. Vamos escolher nós as categorias, Mano? Vamos. Posso falar a primeira? Apareceu no Desimpedidos. Apareceu. Em cima ou embaixo? Participou no Desimpedidos. Mas aqui ou...? A primeira em cima ali, do lado do Fred mais 10. É, tipo, tem que ser convidado, né? Ah, apareceu. Foi entrevistado. Fez um estádio de comida. Isso, alguma coisa. Jogou ou joga na seleção brasileira? Foi bem demais, Armandinho. Aqui, ó. Generoso, mas foi bem demais. Generoso demais. Para não ficar muito também. Isso, até porque tem filho pra criar. Posso falar mais um que veio na minha cabeça aqui? Com certeza. Boa! Calvo, calvo. Tá f*** aí, Armandinho. Opa! Tá ameaçando. Pedeu, pedeu. Pedeu. Palavras duras. Vamos gravar um short. Tá f***, gente. Jogou em menos de 3 times no Brasil. Que isso? F***. Menos de 3? Do lado da foto no feed do Fred. Eu achei de uma competência incrível, Bianquinha. Boa. E aí a última, gringo. Gringuinho? Nossa, daí vai f*** mais ainda, cara. Não vai ter, não vai ter. Gringo, gringo. Gringo, gringo. Gringo, gringo. Tem gringo que jogou no Brasil. Tem gringo que jogou no Brasil. Tem gringo que tu tem foto no feed. Tá bom. E tem gringo que tá expondo aqui. Isso, pô. Gringo, fechou. Boa. Não, zero guerra. Zero guerra. Mano, a gente precisa disso. Não precisa fazer nem assim, nem assim, nem assim. O primeiro quer acertar 3. Que coubera aí. Pense. Oxi. Agora não importa mais o jogo da velha. Virou quase que um bingo. Entendeu? Quem fizer 3 pontos ali, tá ótimo. É um jogo pra gente se f***. Parou, mano. Claro que não, velho. Claro que sim. Você vai ver. Eu vou ver o que, c******. Adianta o vídeo aí. Exato. Adianta o vídeo. Tem que torcer pra eles errarem, né? Para de olhar o... Arruma o c******, né? Dá uma chacoalhadinha aí. Falou falando. Comigo você pode, já. Tô controlado. Rodrigo, moleque! Vamos em qual? Tanto faz, né? Tanto faz, pode escolher. Tanto faz, é calvo, né? Jogando a seleção pode fazer 5 dias. É isso. Perfeito. Nossa senhora, a gente vai se f***. É mal bem, velho. Arruma que são 3. Nossa, vocês tão ansiosos. Porque se sair um agora que preenche... Eu acho que tá super suave de preencher. Dá pra voltar o joguinho da velha, entendeu? É. Volta, volta o jogo da velha. Se sair, volta o jogo da velha. Então vai. Fala aí, você. Você que é bom. Tá. Para, Danilo. Ele não jogou em nenhum time, mano. Para, Danilo. Aí vai ser todos, mano. Mas ele é gringo, mano. É que ele não tá jogando 5, menos 3. Mas aí vocês não aceitam a regra como é. Você sabe se ele jogou em menos de 3 times? Sei. Sei. Onde é que ele tá hoje? Eu nem sei quem que é esse maluco. Eu não sei quem é. É que eu tô enxergando qual que é o nome, Paulinho, que tá indo. Ariel. Esse daqui é o Haller, né? Não, se vocês quiserem arriscar em um dos dali, beleza. Beleza. É, mas aí... Mas aí vale o que eu tô falando? Zero é menos de 3 times? É o critério da produção. É. Vocês querem colocar? Vamos tentar lá então. Isso aí é... Matemática. É fato, caramba. É matemática. Vai. Gringo e... E jogou... Menos de 3 times. Vocês tão indo na... Vocês tão indo na cabeça deles, velho. Valeu. Valeu? Lógico, valeu. Valeu. Porra se valeu. Perderam a mão do jogo agora. Não, perderam a mão. Mas tudo bem. Eu sou contra. Palmas pra produção. Gostei. Valeu. Fez uma. Graças a Deus. Já que empatou, agora a gente vai no sorteiozinho aqui e jogo da velha valendo. Vai, Marília, quebra tudo, mano. Já pega outro. O quê? Tchameni. Tchameni. É o nome do nosso grupo, né? Tchameni. Tchameni. Alex Dennis. Jogou em menos de 3 times no Brasil e jogou na Celessa. Vai se criando, João Paulo. Sim, Celessa. O próximo é... Ficadioso. Harry Kane. Que... É calvo e jogou em menos de 3 times no Brasil. Isso, c******o. Ele é calvo? É calvinho. Tem, tem, tem. Ele é calvo. Tem, tem. Calvo é calvo, pô. Bora, que tá legal. Aubameyang. Como é que é? Ah não, deixa ele falar. Como é que fala? Aubameyang. Aubameyang. Luba não dá pra mim. Para de olhar, má. É? E aí, poxa. Não... Caralho, ó. Mas como é que aquele enquadra, moleque? Esadulopai em ponganCU? LUCAS MORRA Hoo! Chupa Danilo seTV Ó, é calvo e tem falta de exercício. Éören. Éee shadows. Éecalve participou nodimquinto rule. Não seja um anima jestem numero neurônico. Aooo ahornaiii. Eu tava aqui em 5 anos também. Que a gente entende. Deixa um animal. É um animal. É calvo e participou dos Desimpedidos. Pô, mano, encurralou ali, hein? Olha, pode ser uma virada histórica de Paulina. Pode ser a retórica. Pode ser a remontada, porque agora se eles acharem alguém que é calvo e tem uma foto no meu feed, ou um gringo que participou dos Desimpedidos. Ou um gringo que participou dos Desimpedidos. Ah, a gente que participou dos Desimpedidos não é tão difícil. Não é assim. Rogério Senna, moleque. É calvo, participou... Mas não tem foto no feed do Fred. Mas, tipo, participou do Desimpedidos. É, mas já tá preenchido. Olha, a única coisa é isso, ele tem foto no feed do Fred. Não tem foto. Tem sim. Eu acho que tem, Rogério Senna é foda. Tem umas fotos com o Rogério Senna. Despedida. Vamos, caramba. Despedida. Danilo que montou a lona lá, os caras, é verdade. Mano, a gente tem que tirar um gringo que já participou dos Desimpedidos. O Ben Neves. O Ben Neves. O Ben Neves. Marca, 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 marca. Mano, é verdade. Quem acertar o gringo que participou dos Desimpedidos ganha. Porque tá aqui pra... Coisa linda, é? É, é alternado. Lugando. É 10 para cardíaco. Ai. Ai. Mas é muito bom. O Ben Neves também é foda. Ele não é gringo. Ele não é gringo. Mas ele é gringo porque ele é um cidadão do mundo, velho. É um cidadão do mundo. Ele se naturalizou na Espanha. Nem mais. Nossa, velho. Põe ele ali em cima ali, pá. Põe ele ali, ó. Mano, você tirar um... Joga na seleção e foto no feed. Até a próxima quarta-feira. A gente tem duas chances agora. Se inscreva. 10 milhões. Deixa ali, deixa ali. Por favor. Espero que você tenha gostado. E vamos cortar direto pro castigo, né, má? É isso. Porque a gente pegou ninguém mais, ninguém menos que... IR, mina! Caralho! Caralho! Participou dos Desimpedidos. Cadê essa f***? O mina participou onde dos Desimpedidos? Cara, eu não sei se tem vídeo dos Desimpedidos. Opa! Calma, calma. Não, não. Claro, tá acabando com o Fred mais. Eu quero o vídeo. Eu quero o vídeo. Fala, Nanzinho, tudo bem? Tudo certo. Nanzinho, precisamos dos seus conhecimentos de Desimpedidos. O mina, o zagueiro do Palmeiras, ele já apareceu no Desimpedidos? O mina, já. Vocês já mostraram o menino Fred mais 10. Quando você fez uma entrevista com ele no Focus Esportes. Aí a gente mostrou no Fred mais 10 essa entrevista? Foi. Bravo, Renanzinho. Obrigado, mano. Ele está vestido real. Ele é bizarro, mano. Temos a dupla perdedora e temos o castigo que será do nosso querido Chico. Ah, tradiça, dedinho, mano. Um no outro já era o dedinho. Dando o Paulinho, Paulinho no outro. Tem 32, tem mais de 40. Isso, mano. Caraca, Checão. Vira fita ou vai se f***. Que isso? Tomando c***. Não, eu já sabia que ia ser isso daí, mano. Mas para matar o Paulo, 10 anos de desimpedidos? 10 anos. 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 É uma bila escada, mano. Vai c******. O Paulinho já acabou já, velho. Não, não vou. Estava de boa assa terminando a p******. Agora vai levar o dedo no cu. Aí o Bira falta e eu tenho que tomar uma dedada no c******. E... Meu dedo é molinho, vai, mano. É o medo, é um c******. Se jogar no YouTube, tem? Tem. Pra gente reagir aqui? Olha lá, o Chico. Não foi na humildade? Foi na humildade. A gente reviu esse momento. Acho que o castigo foi o Paulinho rever esse momento. E aí, Paulinho, quais são as suas palavras? Obrigado. Dá um alívio e uma paz. Tá bom. Pode falar.